Gente, eu tô aqui agora entre a cruz e a espada. Surgiu uma maneira de recuperar meu Instagram. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que era a opinião de vocês, o que vocês faziam no meu lugar. Eu praticamente já tomei minha decisão. Mas como eu falei pra vocês, eu tô entre a cruz e a espada mesmo. Eu não sei o que fazer. Se eu quiser, daqui a pouco eu posso ter meu Instagram de volta. Mas pra isso eu vou ter que pagar um preço. Então, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo certinho. Pra vocês dar a opinião de vocês. Pra vocês falarem pra mim o que vocês fariam. No domingo, eu tava tão nervoso, mas tão nervoso. Que foi no domingo que eu pedi pra vocês chacoalhar o telefone e denunciar, né? E eu falei assim... Eu tava a ponto de chorar sozinho aqui em casa. Eu falei, eu vou pro bar. E eu falei, preciso aparecer, preciso beber alguma coisa pra ver se esquece, né? Daí eu cheguei lá no bar, não consegui beber. Eu bebi no máximo uns três copos de cerveja. Não tava bem. Sabe aquele de que praça que não tá descendo? E eu tava lá vendo o movimento, prestando atenção nas pessoas. E nisso, o Eder mandou uma mensagem pra mim. Falando assim... Fubá, seu Instagram caiu. E eu fiquei pensando, caiu? Como assim? Ele falou assim... Não aparece mais seu Instagram. E eu fui caçar, procurei. Eu escrevo aqui no meu celular, Fubá Online. Não mostra mais. É como se nunca tivesse existido. Mas como eu tinha prometido pra doutora que no domingo eu não ia encher a paciência dela. Deixei pra segunda-feira. Eu não sei... Eu não consegui dormir aquela noite. Mas eu não enchi a paciência da doutora. Daí na segunda-feira, quando eu acordei, tinha uma mensagem dela lá. Falando pra mim que o Instagram tinha caído. E eu perguntei pra ela, doutora, foi por causa das denúncias das pessoas ou foi a justiça? Ela falou assim, não sei. Não tem como nós saber. Talvez sejam os dois. E... Naquele momento eu fiquei mais tranquilo. Falei pra ela, doutora, agora eu tô calmo. Pelo menos o... O ladrão não tá roubando mais as pessoas. Naquela hora eu fiquei calmo. E falei, agora você vai trabalhando aí, doutora. Vê o que pode ser feito. Então, a doutora tá tendo ajuda da justiça. A juíza fala com ela quando ela precisa. Todo mundo que a doutora tá solicitando falar. Eu não sei... Essas pessoas de justiça. Tá todo mundo ajudando a doutora. O que não consegue é chegar até o Instagram. A doutora falou que os endereços físicos fecharam. Então, já existe uma intimação, uma liminar da justiça. Eu não sei se é assim que fala. Se eu estiver falando errado, me perdoe. Que a gente não entende essas coisas, né? Quem entende é advogado. E a doutora disse que tem uma liminar na justiça, já. Que determinou que o Instagram tem que me devolver a minha conta. Só que eles não conseguem chegar com o papel até o Instagram. Porque aonde que é o Instagram? Onde que tá essas pessoas do Instagram? Né? É esse que é... Pelo que eu entendi, é essa que é a dificuldade. Entregar lá o negócio da justiça. Porém, Fubá. Por outro lado. Escute só. Uma amiga minha. Conseguiu um contato. Com alguém que trabalha dentro do Instagram. E falou pra mim assim... Fubá. Se você quiser... Essa pessoa recupera seu Instagram agora. É só você mandar um e-mail novo. E mandar um e-mail antigo. Quem troca, este passa. E você troca de senha. A partir de agora, se você quiser... Você vai ter seu Instagram. Eu fiquei louco de feliz. E daí, passei pra doutora isso. Falei, ó doutora. O que que tá acontecendo aqui? Que eu não ia fazer nada sem ela saber. Daí ela falou assim... Fubá. Agora já existe um aliminar da justiça. A gente não pode mais ir por outros meios. Porque nós vamos estar atravessando a justiça. E isso é errado. É crime. Daí eu falei... Meu Deus, doutora do céu. Ela tentou explicar tudo aqueles negócios, né? E eu preciso acreditar no doutora. Que ela tá trabalhando comigo. Tá trabalhando dia e noite. Todos os dias ela tá tentando resolver isso. De maneira correta. Daí ela falou pra mim assim... Que... Se... Eu for por esse e-mail. Por essa pessoa. Que... Que vai me ajudar dentro do Instagram. Eu vou atravessar a decisão da justiça. Que já encaminhou a eliminar. Que tá ajudando. Estão... Todo me ajudando, fubá. E... Que depois eu podia sofrer uma reversão. Que eu podia ser processado. Porque eu acionei a justiça. E depois eu fui através de meios... Que não são... Legais. Legais assim... Em questão da justiça. Então... Falei... Doutora... Eu tô me sentindo... Como se eu estivesse lá na caverna do dragão. Quando... Eles acham lugar pra ir embora... Acontece uma coisa que eles tem que ficar. Então eu tô desse jeito. Se eu quisesse... Se eu quisesse... Agora... Meu Instagram de volta... Era só falar... Lá pra aquela pessoa... Aquele contato... De dentro do Instagram. Falar... Então... Me devolve o Instagram, por favor. E ele ia fazer isso. Mas... Se eu fizesse isso... Eu ia estar atravessando a justiça. Eu ia ter problema depois. Tanto eu... Quanto a doutora. Que já... Conversou com juíza. Já conversou com... Com todo mundo que tá ajudando. A justiça tá ajudando. Só não consegue chegar até o Instagram. Gente... Eu fiquei sem chão. Falei pra doutora... Doutora, eu tô me sentindo exatamente assim. Como se eu estivesse na caverna do dragão. Tô vendo aqui o túnel pra ir embora. Mas não posso ir. Porque eu não vou trair a doutora que me ajudou... Até agora, né? Eu fiquei pensando... Isso porque a doutora tá me ajudando. E quem não tem advogado... Tem que ficar quieto? Né? Gente... Eu não sei o que fazer. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês traiam a confiança da doutora? Ou vocês... Iam esperar? Mesmo porque a doutora falou assim... Se você for por esse contato do Instagram... Ele pode te devolver a conta. Mas se os ladrões apagarem alguma coisa... Já tá apagado. Mas se nós for pela justiça... O Instagram é obrigado a te devolver a conta... Exatamente do jeito que tava... No momento que você perdeu. Com todos os vídeos... Todos os dados... Todas as mensagens... Ela falou... É uma escolha que você tem que fazer. Eu vou... Eu vou tá junto com você. Porém... Você vai tá cometendo um crime... Se fizer isso. Então, Fubá... Eu vou acatar o que a doutora tá fazendo... Eu... Com muita dor no coração... Porque eu quero fazer o que é certo... Vocês sabem que eu sou uma pessoa honesta... Eu tento ser o mais correto possível... Mas eu tô me sentindo desse jeito... Tô vendo ali... Uma saída... Uma luz... Mas não posso ir agora... Porque a doutora já começou a fazer... Todos os trâmites lá na justiça... Vocês não sabem como que eu tô me sentindo... Tô me sentindo inútil... Eu tô me sentindo assim... Na mão dos outros... Essa que é a... É a realidade... Não sei... Nem o que fazer, gente do céu... Então... Eu tô contando pra vocês... Só pra vocês ficarem por dentro... De tudo que tá acontecendo... Eu... Pra mim... Tudo isso aconteceu por causa da Tim... Se eu pudesse agora... Eu ia lá no Instagram da Tim... Se eu pudesse... Não tem Instagram... Dá vontade de ir lá... Escrever lá... Tim... Devolva meu número de telefone... Pelo menos isso... Que agora... Essa altura do campeonato... Nem adianta mais teu telefone... Que o Instagram tá... Sumiu... Eu não sei o que falar... O problema agora... É que a gente não consegue chegar até o Instagram... Não tem um lugar... Dizem que a justiça até tem um lugar... Mas... Eles vão tentar chegar até o Instagram... E essa que é a dificuldade... O que vocês faziam... Gente do céu... No meu lugar... Bom... Eu vou mantendo vocês informados... Desculpa tá fazendo esses vídeos aqui... Mas é que eu só tenho seis... Pra tá desabafando... Tá certo... Tem algumas pessoas que não entendem... Tá achando que é frescura... Tá achando que é frescura... Que é muita lamúria... Muita reclamação... Mas obrigado pelas pessoas que me entendem... Viu... Eu leio as mensagens do seis... Parece que eu me sinto mais... Como que eu posso dizer... Acolhido... Então um beijo pra vocês... A hora que tiver... Mais notícia... Eu venho aqui e conto pra vocês... Por enquanto não tem Instagram... Depois que eu gravei esse vídeo... Aqui gente... A ouvidoria da Tim... Ela falou pra mim... Daí falar pra mim assim... Que foi solicitado a troca do meu número... Pra outra pessoa... No dia 11 do nove... Às 17h37... E eu perguntei... Mas aonde que é essa loja... Da moça falou assim... É só com ordem judicial... Pra gente poder falar... Eu falei assim... Mas moça... Eu não fiz isso... Ela falou assim... Olha... Aqui consta que foi feito sim... Com documentação e tudo... E numa loja da Tim... Eu falei assim... Moça... Mas a loja da Tim... Mais perto da minha cidade... Fica... Mais de duas horas de viagem... Não fui eu que fiz... Alguém fez no meu lugar... Ela disse assim... A Tim jamais permitiria isso... Mais alguma coisa, senhor? Falou desse jeito... Na hora... Eu falei assim... Ah, não vou discutir... Não adianta... O que que eu vou ter que fazer... É processar mesmo...